O vereador José Luiz questiona o parecer da Procuradoria da Câmara sobre o projeto que institui o dia do presidente Lula no calendário oficial comemorativo de Patos de Minas. Percebi que havia um incômodo de alguns colegas a respeito desse projeto, mas a justificativa usada para tratar como inconstitucional esse projeto de lei apresentado, eu já vejo que houve falhas, digamos assim. Uma coisa é bom deixar claro que pareceres que o que foi elaborado pela Procuradoria da Casa, pelo CLJR, é meramente opinativo, porque quem decide isso mesmo é o judiciário. Uma vez que é elaborada a lei e aquilo é inconstitucional, o próprio judiciário estabelece ela ser constitucional ou não. Então, é uma justificativa que traz agora uma melhor discussão aqui para nós, porque a que foi utilizada é de que não podemos, não temos competência nenhuma para estabelecer datas em calendários oficiais do município. A leitura do parecer da Procuradoria da Câmara deverá ser feita na próxima reunião. Após esse procedimento, o vereador pode apresentar recurso em até cinco dias. O passo que vai ser dado a partir do momento da entrega desse projeto durante a reunião. Se vou retirar, se vou levar adiante, isso aí nós vamos ver até lá.